E hoje eu trago resenha de lançamento 100% nacional aqui nesse canal. E como você já viu na Thumbnail, se trata do novíssimo VF Balé da Casa Ui Pink. Um perfume que estava sendo muito aguardado aqui no canal. Algumas inscritas já tinham entrado em contato pedindo que eu testasse e contasse a minha opinião. Então, antes de tudo, eu peço que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Bom, gente, quando eu vi esse frasco rosa, fofinho, maravilhoso, me chamou muito a atenção. Aí eu fui pesquisar a respeito dele e descobri que se trata de um buquê floral. É o caminho olfativo do perfume. O que me chamou ainda mais a atenção, já que eu sou apaixonado por perfumes florais. Quem me acompanha aqui no canal sabe disso. E aí o que eu fiz? Eu estava com uma pulga atrás da orelha em relação a esse lançamento da Virgínia Fonseca. Que tem notas de violeta, rosas, tem pimenta rosa, tem bergamota e tem nota de mel, dentre outras mais. E aí eu fiquei pensando, uau, tem violeta, tem rosas, tem framboesa, tem pimenta rosa, né? Tem coisas assim interessantes, tem notas interessantes. Só que o Taiguara aqui não queria comprar o frasco. Por quê? Porque ele já teve decepções com a marca We Pink. Então eu entrei lá no Mercado Livre e estava pesquisando por perfumes Decam. Sabe aquela pessoa que vende Decam fracionado? E eu encontrei uma moça no Mercado Livre que só trabalha com fracionados da Perfumaria Nacional. E ela dá muito mais ênfase aos perfumes da Virgínia Fonseca. Então eu pesquisei, ela é de São Paulo. Então São Paulo, Virgínia Fonseca, tudo perto, enfim. Comprei vários Decams com essa moça. Eu paguei, gente, nesse da We Pink no balé. Quanto foi, Taiguara? Parece que foi 20 reais ou 22 reais. Como eu fiz outras compras também, o frete veio grátis. Então eu comprei um Decam de 15... É 15 ml, Taiguara? Não, esse daqui é de 10 ml. E aí, gente, veio aqui só escrito VF, que já até apagou, porque um outro perfume que eu comprei vazou. Sorte que eu só comprei para fazer volume para ganhar frete grátis. E aí manchou um pouquinho, mas eu entrei em contato com ela e, né? E esse VF é o da Virgínia Fonseca, que foi o único que eu comprei desse lançamento, né? Enfim. E olha o borrifador como é maravilhoso. Então vamos lá, fragrância. Gente, eu já testei, lógico. Estou só borrifando novamente para poder ter esse cheiro incrível e maravilhoso novamente, gravando esse conteúdo para vocês. E realmente, quem falou para mim que eu ia me apaixonar por ele, estava certo como um dia vai ganhar na loteria. Porque, gente, esse perfume eu achei muito parecido. Ele não é igual 100%, tá? É aquela coisa, gosta de um, gosta do outro. Então eu achei que ele vai na mesma pegada do perfume Miss Dior. Aquele floral, delicado, frutado. Enfim. Então ele vai nessa proposta. Então é um perfume que me agradou. É um perfume que dá para você usar no dia a dia. E você pode usar em qualquer ocasião. Porque eu tenho amigas que tem o Miss Dior e só usam à noite. Enfim. Você usa a hora que você quer e a hora que você achar que é necessário. Até porque, como ele é um floral frutal, ele fica muito redondinho em qualquer ocasião. Ele até se torna bem elegante, na verdade. Então é um perfume que eu gosto de usar de manhã, à tarde e à noite. Então esse bonitinho, eu não me arrependi. Ele vai virar frasco, sim. Futuramente vai virar frasco. Eu até dei uma olhadinha lá no site. Está umas promoções lá. Está até bacaninha. Então está na hora de fazer uma comprinha por lá. Porque está bacana os valores atuais lá no site da We Pink. Então o novo VF Balé, nesse tom rosado maravilhoso. É e vai na mesma proposta do perfume Miss Dior. Então se você gosta de um floral frutado, você vai amar o VF Balé da casa We Pink. O tempo dele de fixação na minha pele, gente, foi em torno de 7 horas. E projeção de um pouco mais de 1 hora. Então é um perfume que teve uma fixação boa, uma projeção ok. E é um perfume que, como eu disse, comprei o Decam. E ele vai virar o quê? Um belo de um frasco. Porque valeu a pena. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha amado a minha sincera opinião. Que agora o Taiguara está assim. Está comprando o Decam, desses perfumes. Para não ir logo comprando de cara. Porque é muito lançamento todo dia. É muito perfume para trazer aqui. Então eu estou comprando o Decam de alguns que eu não quero arriscar. E aí eu testo. Depois eu venho contar para vocês se vale a pena ou não. Mas o que você achou? Você já comprou o seu? O seu bonitinho já chegou? Enfim, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E até o próximo vídeo. Tchau.